A Game Grátis é uma comunidade onde a galera busca e compartilha jogos grátis por tempo limitado. Mais do que isso, eles têm um time que caça as melhores promoções de jogos, acessórios, eletrônicos e tudo que a gente gosta. O legal é que você pode se inscrever pra receber tudo em tempo real, no WhatsApp, Telegram, Discord e outras plataformas e comprar tudo sempre pelo menor preço. Os descontos que eles reúnem no site são realmente incríveis. O link pra conhecer o trabalho deles tá na descrição. Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente vai assistir a um fangame, que eu não sei se tá sendo desenvolvido ou se é só um conceito de make, que é chamado Castle, que é inspirado em Resident Evil Village. E a gente vai dar uma olhadinha nesse projeto. E é o Resident Evil Village em pixel art. Eles chamam de 2.5D The Make. Então a gente vai dar uma olhadinha nesse projeto. Antes, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. Gente, sério, deixa o like. Eu tô suplicando, eu tô implorando. Você quer que eu ajoelhe? Aí você não vai me ver aqui no vídeo. Então, por favor, deixa o like. Tá bom? Fija que eu tô ajoelhando, tá bom? E por favor, comenta, compartilha, bora engajar pro YouTube poder entregar. Bora engajar pro YouTube... Integra... Entregar. Bora engajar pro YouTube entregar. Tá bom, gente? Por favor, eu tô pedindo de coração pra vocês, pra vocês me ajudarem, porque tá difícil ultimamente, viu? Gente, eu tô dando uma olhadinha aqui no projeto, né? E ele tá escrito como assim, ó. A descrição dele aqui no YouTube, no vídeo, é o seguinte. Que Castle é um projeto demo, construído do zero, como uma forma pra ele aprender Unity, né? A pessoa que tá criando, que é o Robins... O nome do canal é Robins Nest, né? Que é pra ele poder aprender Unity e entender como que se cria um título, né? Um jogo, do começo ao fim, né? E aí ele fala pra ficar de olho, né? Em futuros títulos originais também. E ele falou que Castle é um projeto de fã, sem fins lucrativos e só pra entretenimento. Tem até um link pra você jogar, né? Essa demozinha do Castle, se vocês quiserem que eu traga, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Mas hoje a gente vai dar uma olhada nesse videozinho. E aí qualquer coisa a gente tem que, sei lá, fazer uma live? Vamos ver, vamos ver, vamos descobrir, gente. A sinopse é, eles levaram sua filha, agora você deve fazer o que for preciso para recuperá-la. Referindo ao Ethan, né? Então, vamos dar uma olhadinha aí no vídeo agora. Então, vamos lá, gente. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse fangame chamado Castle, que é inspirado em Resident Evil Village. Eu vi que tem um outro videozinho também, que tem a de Mitresco. Então, a gente vai ver esse agora e vai ver o outro em seguida, tá bom? Bora lá, então. Rose, cadê você, Rose? Ah, que bonito, sim. Ai, eu quero jogar. Desbrave-os as salas do Castelo de Mitresco. Ó, dá pra ver a cara do Ethan, gente. Olha que bonitinho o Ethan. E recupere sua filha. É o Ethan em Pixel Art? É, em Pixel Art. Ó, um anel do olho, que é um item sem o jogo. Ah, e as bruxinhas! Ai, que fofo! Não, pera, pera, deixa eu voltar ali, peraí, rapidão. Peraí, eu quero ver as bruxinhas. Procurando a Rose? Uau, uau, Ethan Winters. Vamos ver como especial você é. Ah, que bonitinho. Versão kawaii, gente, do Village. É um jogo por Brian Hong, gente. O criador é o Brian Hong, tá? E aí vai, né, sair pra PC, né? Em breve, para PC e Mac. Agora a gente vai dar uma olhadinha no outro vídeo que tem desse projeto. Só pra agradecer a Hyde, gente, eu tô gravando o vídeo. Obrigada, Thunder. E aí, gente, retribuam aí, tá bom? É que eu muto mesmo, quando eu tô ajeitando as coisas, eu muto pra ficar fácil de cortar. Bom, gente, vamos dar uma olhadinha agora que ele colocou, ele fez a cutscene, né, da Dimitrescu, de quando você vê a Dimitrescu no castelo a primeira vez. E é quando o Ethan é levado pelas filhas da Dimitrescu, né, pra encontrar com ela. E ele fez a cutscene. Eu vou deixar também o link na descrição pra quem quiser baixar, né, essa demozinha. E, de novo, se você quer uma live dessa demo, me avisa. Que aí eu dou meu jeito de instalar. Vou conseguir? Não sei, porque eu sou burra com essas coisas. Mas vamos lá, gente, vamos dar uma olhadinha nesse segundo vídeo aqui? Vamos lá. As mosquinhas. É tipo o Chrono Trigger, né? Mas ele é um meio 2D. É 2.5D, né? Man, muda. Ai, tô parecido, gente. Eles dentem um kawaii. É legal, bonitinho, né? O Ethan piscando. A gente tá vendo agora a cena acontecendo. Village em terceira pessoa. Só assim, né, gente? Não, um gosto de mofo, né? Deve ter no Ethan. Mas depois, bem, aí vai ser o suficiente para todos. Vou dar uma. Ai, coitadinho, bonitinho. Agora eu fiquei com mais dó, gente. Ele é muito bonitinho. Né, agora dá mais dó ainda, gente. Ah, ela fazendo nela, rodando o lencinho. Que bonitinhas! Ai, gente, eu adorei. Gente, os fãs fazem tudo mesmo, né? É um bagulho absurdo, né? Os fãs fazem tudo. Gente, a Capcom... A Capcom tem muita sorte da fanbase, sabia? Que ela tem de Resident Evil, de verdade. Olha o que esses fãs fazem, sabe? É muito incrível. É muito incrível mesmo. Eu adorei. Eu achei muito fofinho, gente. E vocês? Comentem aqui embaixo o que vocês acharam que eu quero saber. Gente, eu também vou deixar na descrição o canal do criador e esses dois vídeos, o link original desses dois vídeos que a gente assistiu. E lá, eu acho melhor deixar o link da demo pra vocês baixarem lá mesmo, tá? Então vai até o vídeo, dá um like, deixa um comentário, deixa um feedback pro criador, né? Então você pode baixar a demo a partir do link dos vídeos originais. Já se inscreve no canal dele também, tudo mais, pra dar uma força, pra ver se ele termina, né? Esse projeto, né? Eu tô... Eu achei bem incrível. E vocês? O que vocês acharam? Lembrando que se você gosta do Resident Evil Database, você já é inscrito aqui? Você já deixou seu like? Você ainda pode apoiar também a gente. Você pode ser um padrinho ou madrinha em padrinho.com.br barra Resident Evil Database. A partir de R$1 por mês no cartão de crédito ou R$3 no boleto, se eu não me engano. Você também pode ser membro aqui do nosso canal do YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro aqui embaixo. Se o botãozinho não estiver aqui, tem link na descrição, tem um redirecionamento aqui também. A partir de R$2,99 por mês, você tem acesso a várias recompensas. Ou se você assiste as nossas lives lá no site roxo ou nunca assistiu e quer começar a assistir, você pode ser um sub a partir de R$8,00. Eu nunca sei R$7,97, R$7,99 porque eu já esqueci completamente. E aí você pode ser um sub lá ou se você assina o serviço Amazon Prime, é só você vincular a sua conta do Amazon Prime lá na plataforma, que aí você consegue dar o seu subprime pra gente sem gastar um centavo que seja a mais. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho